Esse julgamento é o marco do retrocesso, onde as lideranças indígenas são perseguidas. Quem nos mata não é investigado e nem preso, mas qualquer acusação nós para num júri. O motivo para eu ser processado é por uma luta pelo direito primordial, que é o direito da terra. Eu quero dizer que é com muito amor que eu sacrifiquei a minha vida e pelo amor a meu filho. Os jurados, ao final, vão decidir. São duas possibilidades apenas. Absolve Joel ou condena Joel. É que o Ministério Público Federal, embora tenha o TV para proteger os índios, não é função do Ministério Público passar a mão na cabeça. Para vocês entenderem o contexto que esse crime aconteceu. Ele chama de retomada, mas é uma invasão. Diversas fazendas foram invadidas sob a alegação de que seriam terras indígenas. O cacique Joel, juntamente com outros caciques, foram os protagonistas dessas invasões. E havia uma tentativa por parte dos índios de se instaurar um clima de medo e terror. Aqui não é uma luta de um pataxó, é uma luta dos povos da Bahia. E todos se deslocam para cá para dar esse apoio à grande liderança, Joel Braz, que hoje conseguiu atingir alguns objetivos do povo aqui para melhoria e por ser tão perseguido. Hoje, o senhor está na porta da lifa da justiça e a justiça é condenar o réu pelo municídio qualificado por emboscado. Expliquem o que a vítima estava fazendo fortemente armada a oito quilômetros da Fazenda Oriente, num lugar onde ela sabia que existia um índio senão indo para matar o Joel. A vítima foi pistoleira e contratada pelo fazendeiro que fez as ameaças. As testemunhas dizem que ela chega e atira. Joel vai conversar com elas e é recebido com um rifle apontado contra si. Senhores jurados, se isso não é legítima defesa, eu não sei o que é legítima defesa. Já o que é da liberação, eu vou ler a sentença, de acordo com o contas de jurados. O Tribunal do Júlio, soberano em suas decisões, resolveu pela absolvição do réu Joel Abraes dos Santos. Me faz lembrar neste dia o massacre de indígenas no passado, que foram mortos por defender a sua terra. O Brasil deve uma dívida para a população indígena. O Brasil deve uma dívida para a população indígena. O Brasil deve uma dívida para a população indígena. O Brasil deve uma dívida para a população indígena. O Brasil deve uma dívida para a população indígena. O Brasil deve uma dívida para a população indígena. O Brasil deve uma dívida para a população indígena. O Brasil deve uma dívida para a população indígena. O Brasil deve uma dívida para a população indígena.